Agora, vamos colocar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Beto, tira aí. Oi. Me ajuda, por favor. Olá, tudo bom? De baixo pra cima? Não, ó. É melhor. Esse. De baixo pra cima. Lembra que agora que entrou o outro? Ajuda aí. A ver. Colchão da nossa motorhome. Tá ficando quase pronto. Me deu tanto trabalho pra fazer. Que pau, ó. Dias e horas de trabalho. É. Não foi eu, não. Colocou de baixo? Aqui, ó. Tem que acertar essa ponta aqui. Não é fácil, né? É. Tem que ficar da fichada aqui. Pagou uma fortuna pra encapar isso aqui. Nossa, muito caro. Na verdade, o homem cobrou, eu fui lá perguntar pra ele, quanto ficaria pra ele cobrar, pra ele encapar o colchão pra gente, que é aquele colchão que vocês viram nos vídeos anteriores. Ele já condenou o colchão logo de cara. Falou que eu tinha que comprar outro tipo de colchão, que esse colchão meu já não prestava mais. Não, pera aí. Não, só vem pra cá. Aí eu peguei e falei pra ela, ah, eu vou ver. Vou ver e depois eu falo com você. Daí cheguei aqui e ela falou, ah, por que a gente não encapa? Aí eu faço um monte de coisa. Aí dá pra gente encapar o colchão. Falei, ah, você que sabe. Aí ela foi ver, ela tinha um monte de tecido. Ela foi ver, tinha um monte de tecido lá, ela falou, ah, eu vou encapar. Falei, meu, manda a bola então se você... Mas pera aí, não vai fechar ainda. Calma aí, tem que ajeitar. Se você consegue, eu já quero fechar já. Aí ela foi fazendo, fez o primeiro, o segundo, são vários pedaços pra colocar lá, como vou mostrar depois. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela já com os móveis no lugar, as coisinhas, tudo certinho. E também vou fazer um vídeo sobre o que você deve levar e o que você não precisa levar. Porque a gente já fez o teste, levou algumas coisas pra lá. Aqui, galera, até que enfim. Ó, mandei bem, hein? Ficou chique. Usando o que tem. Eu vou pegar os outros, só um minutinho. Reciclando. Um zíper, pra quando quiser tirar, ó. Pra lavar. Olha que top. Usei os tecidos que eu tinha aqui. Borboleta, xadrez. Olha só. Tá, meu trabalho, né? Fiz questão de trazer só. Não foi eu que fiz, não. Vai ser assim. Pode usar assim. É borboletas. Esse aqui é o lado de dormir. Assim. Mas o outro lado, porque o tecido é mais grosso, né? Ele parece que o colchão é mais firme. Ficou muito bonito. Ficou muito legal. E depois tem... Ela tá assim porque eu coloquei no chão. Não é pra colocar no chão. Mas vai sujar lá mesmo, tá bem? Não, não vai sujar, não. E tem mais dois pedaços que não é travesseiro. Faz parte do colchão. Então, devido ao carro ter vários compartimentos, então cada um desses é o tamanho da portinha do compartimento. Quando a gente estiver montando lá, eu vou explicar, você vai entender. Tem essa parte maior que é a parte da cabeceira, que é a parte onde a gente põe a cabeça ali. Não cabeceira, né? Aí é a B... É, esse eu já tive que usar outro tecido porque o de borboleta tinha acabado, né? É, o de borboleta tinha acabado. Aí foi feito mais. Bom, galera, a madeira, o móvel do motor rumo já tá pronta. Falta pintar. A gente vai pintar em vez de envernizar, porque o verniz solta cheiro muito forte. E a gente vai dormir lá, né? No carro e o cheiro é muito forte. Então não tem condições. Com o cheiro da madeira nova, já tá forte. Imagina pintar, envernizar, aquilo aí não dá certo. Aí faltava o colchão. A gente ficou naquela. Compra colchão, não compra. Aí foi na casa da mãe dela, lembrou que ela tinha o colchão lá. É isso? É, na época que eu era solteira, eu comprei um colchão de casal, que eu gostava do colchão de casal. Faz tempinho já, né? Ah, só 13 anos de casado que a gente tem. É, o colchão já deve ter uns 20 já, ou mais. Ah, não, bem mais. Eu não me lembro de falar muito sobre o tempo, que fica esquisito, né? Não, mas olha aqui, que legal que ficou. É, ficou muito bom. Nada não, eu mandei bem no negócio. Mandou mesmo, mandou bem. Não é não? Daí a gente vai colocar as coisas no carro, inclusive hoje eu tava pensando em fazer uma filmagem lá, mas daí mudou um pouco os planos. Não, só depois que tá dizendo pronto. Choveu. Mas a gente vai fazendo, não totalmente pronto, né? Porque é bom fazendo por etapa, pra animar você a fazer essas viagens que não é caro. A gente vai nesses lugares por causa de você. A gente vai lá pra mostrar que você pode comer bem, você pode sair sem gastar muito. Ainda mais na situação que você encontra hoje. Entendeu? A gente foi acampar, pagou 35 reais por pessoa e tinha um monte de coisa lá que a gente tinha acesso e, nossa, muito legal. É. Isso aí, galera. Agora a gente vai tá arrumando certinho, já tô cansado, vou tomar um banho, descansar um pouquinho, que amanhã tem mais, arrumar lá a nossa casinha. Duplo home. Ó, se inscreva no canal, Bem Livre Brasil, dá um joinha, tá bom? Ajuda a gente aí, que a gente ajuda vocês aí. Um abraço. Tchau, hein? Fui.